Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você que nos assiste. Vamos dar continuidade ao nosso seminário de Conjufe, Conversão e Justiça pela Fé. O assunto de hoje é a condição do homem após a queda, parte 2. Primeiramente, quero me desculpar por estar tanto tempo sem gravar este assunto, a nossa palestra sobre Conjufe, porque tive que viajar por motivos pessoais, familiares, de saúde, e estive dois meses fora quase. E estive impossibilitado de gravar. Mas vamos dar continuidade hoje. Na última palestra, nós pudemos ver que Deus criou o homem perfeito. O homem tinha impresso em seu coração a lei de Deus. Não era difícil para o homem, não era difícil para Adão, para Eva, o homem edênico, fazer o bem, atender a vontade de Deus. Aquilo já estava impresso nele. Ele tinha prazer naquilo. Porém, após o pecado, isso mudou. O homem passou a ter dificuldade. O homem agora tem tendências para o mal. A lei de Deus foi apagada do seu coração. E ele tem dificuldade para isso. E podemos também contemplar, ali lemos algumas citações, vimos através da Bíblia também. Deus até especificou isso nos 10 mandamentos. Que esse problema, ele passa de pai para filho. Adão passou esse problema para Caim, passou para Bel, passou para Sete. Eu passei minhas dificuldades para meu filho. Hoje nascemos com ferramentas inadequadas, ferramentas limitadas. Mas também podemos contemplar que Jesus não nos deixou a míngua. Jesus não nos deixou a mercê. Antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia elaborado o plano da redenção. E através deste plano, ele quis resgatar o homem. E o homem, ele tem a decisão. Lemos uma última citação que diz que a decisão está na mão do homem. Apesar de termos, sim, uma dificuldade, ferramentas inadequadas, ferramentas limitadas e tendências para o mal, a decisão é nossa. Cabe a mim, Aquires, seguir as tendências de Satanás ou as tendências divinas. Não está no poder do céu, nem no poder do inimigo me fazer pecar. O pecado é ato meu, o pecado é ato nosso. Ele não pode me obrigar a pecar. Vamos ver outras tendências maléficas que a queda causou no homem. O homem, apesar de ser um indivíduo, um indivíduo é indivisível, ele é composto de três partes. O físico, o mental e o moral ou espiritual. E nessa última palestra, no parte 1, nós nos apegamos mais à parte moral, na parte espiritual, que o homem foi afetado. Agora vamos ver também nessas duas outras partes, a parte física e a parte intelectual. Olha o que a serva do Senhor diz em Orientação da Criança, páginas 39. A natureza do homem é tríplice, e o ensino recomendado por Salomão compreende o devido desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais. Educação, página 15. Com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu, e ofuscou-se-lhe a visão espiritual, tornando-se sujeito à morte. Aqui ela vem revelando as três partes do ser, do indivíduo. E o intelecto, ele é composto por duas partes, as faculdades superiores e as faculdades inferiores. Antes da queda, o intelecto do homem, ele era regido pelas faculdades superiores, que seria a consciência, a razão e o juízo. As faculdades inferiores, que são apetites, paixões, tendências, emoções, eles também existiam. Deus os criou mesmo antes da queda, só que eles eram subordinados às faculdades superiores. Porém, após a queda, isso mudou. Isso mudou, e isso é de suma importância, nós atentarmos e estudarmos, meditarmos sobre este ponto. Como o indivíduo, ele é indivisível, se eu afeto a minha parte moral, ou mental, ou vice-versa, ambas vão ser afetadas. Se eu afeto a minha parte física, a minha parte intelectual também é afetada. Se eu tenho um problema no estômago, o problema não vai ficar só no meu estômago. Ele vai irradiar, ele vai... o meu corpo inteiro vai sentir. Então é de suma importância considerarmos as nossas faculdades superiores e as nossas faculdades inferiores. A consciência, que faz parte da faculdade superior, é o nosso senso sobre o que é certo e errado. A razão é a habilidade de alcançar conclusões. O juízo, a capacidade de comparar ideias e fatos. As faculdades inferiores do ser são apetites, inclinações e paixões. Apetites é o natural desejo por comida, bebida ou, por exemplo, apetite sexual. Isso Deus já tinha feito. Mesmo sendo faculdades inferiores do ser, Deus já tinha colocado no homem os seus apetites. A vontade de comer, de beber, de se relacionar com sua parceira ou parceiro. As inclinações ou tendências são desejos ou preferências ou inclinações mais para uma coisa do que para outra. Paixões e emoções são fortes sentimentos e excitações que, por vezes, dispensam a racionalidade. Hoje é muito comum vermos pessoas que têm os sentimentos, as emoções exercebadas. E, como eu havia dito, essas tendências baixas, essas faculdades inferiores, elas eram subordinadas a superiores. Hoje, por exemplo, se nós somos convidados para uma festa, uma, sei lá, uma congratulação e tem ali um banquete e vamos nos saciar de um banquete ali, posso comer. Daqui a pouco eu como e comi uma quantidade que eu sei que, para mim, me satisfez. Eu sei que, para mim, aquilo está bom. Não preciso de mais. Só que o meu apetite deseja. Eu tenho o desejo de querer mais. O apetite está falando mais forte do que a razão. A razão fala, opa, chega, queridos, chega, porque você não precisa de maior quantidade de alimento. Hoje, nós deveríamos comer mais, o ato de comer, o ato de casar-se, o ato religioso. A vida em si, ela deve ser mais regida pela razão do que pelas emoções, ou apetites, por exemplo. Aí, diante dessa situação, eu quero comer mais e aquilo vai me fazer mal. Então, eu deixo com que o meu apetite domine essa minha decisão. Aí eu vou lá e como. Por exemplo, eu quero ler uma citação aqui. A L. White, ela vem trazendo com mais clareza. Olha só o que ela diz. Manuscrito 47, de 1896. Nossas inclinações e apetites naturais foram divinamente providos. E ao serem dados aos homens, eram puros e santos. Era designo de Deus que a razão governasse os apetites, ou seja, que as faculdades superiores dominassem as inferiores. E que eles servissem à nossa felicidade. E quando eles são regulados e controlados por uma razão santificada, são santidade ao Senhor. Não é pecado ter desejo pela sua parceira? Não é pecado você ter desejo de comer, beber, ter emoções? De forma nenhuma. Conquanto que isso não seja exercebado. Mente de caráter e personalidade, volume 2, página 377. As tendências inferiores devem ser mantidas sob o controle das faculdades superiores do ser. Lara Adventista, página 327. Os que não têm colocado as paixões subalternas em sujeição às faculdades mais altas do ser, que têm permitido seja a mente um canal de condescendência carnais das paixões mais baixas, A estes, Satanás está determinado a destruir com suas tentações e poluir-lhes a alma com licenciosidade. Aqui está o ponto que nós devemos nos apegar, meditar e pedir muito a Deus. Pedir muito, porque a nossa tendência, meus irmãos, a nossa tendência é seguir as faculdades inferiores do ser. E isso afeta de maneira direta a nossa relação com Deus. Por exemplo, a gente falou agora há pouco sobre o apetite. O apetite vai danificar diretamente aqui a nossa intelectualidade, o nosso lóbulo frontal. E Deus fala através daqui. Então, se eu estou entorpecido, se eu estou ali embriagado por bebidas ou comida, fermentação, um estilo de vida incorreto, o que vai acontecer com isso aqui? Vai estar danificado, vai estar prejudicado. E Deus não vai conseguir se comunicar perfeitamente conosco. Por que que hoje no mundo cristão existem tantas variedades e ramificações de ideias, de pensamentos, de denominações? Cada um tem uma interpretação. Cada um sente uma coisa diferente. E entra também nesse aspecto das tendências baixas, das faculdades inferiores, as emoções. As emoções, meus amigos, os homens têm um pouco mais de facilidade de controlar, as mulheres um pouco menos. E as emoções, assim, elas regem hoje o nosso mundo. Hoje o nosso mundo é um mundo líquido. É um mundo sem forma. Hoje eu vivo o que eu sinto. Eu não me adapto à Bíblia, mas eu adapto ela à minha experiência, ao que eu sinto. Ah, Deus é o meu amigão. Deus, nós temos baixado as normas por conta das nossas tendências baixas. De vez, Deus nos elevar, nós estamos querendo baixar Deus ao nosso patamar. Olha o que a serva do Senhor nos diz sobre as emoções. Na Review, 5 do 5 de 1891. A religião de Cristo não é religião de meras emoções. Meus irmãos, as emoções têm sido o Deus desse século. Hoje você adentra uma igreja, um culto. Se formos ver, a pessoa não está adorando um Deus. A pessoa não está ali servindo um ser superior. Mas ela está ali dominada meramente por suas emoções. Através de gritos e chacoalhadas, cambalhotas. E se assimila muito ao culto, a Baal, que Elias presenciou. Em que eles gritavam, em que eles dançavam, em que eles clamavam em alta voz. E até se automutilavam, querendo buscar um Deus superior. Mas ali as emoções ali exercebadas, exageradas. E dominando o ser. E a prova de que isso é mera emoção. Que não é Deus que age através disso, de tais cultos. É que, por exemplo, as pessoas adentram o culto. E tem todo aquele frenesi. Toda aquela cerimônia. Aqueles pulos, aquelas cambalhotas. E clamam a Deus e choram. Mas saem do culto, esfriam a unção. E volta o homem velho. Volta o homem velho. Então, nós devemos apegar à racionalidade. Como diz Romanos 12, versículo 1. Deus exige em nós um culto racional. Eu quero até ler aqui Romanos, capítulo 12. O apóstolo Paulo apela a um culto racional. Romanos 12, versículo 1. Então, de forma mais racional devemos adorar a Deus. Às vezes as músicas também não contribuem. Nós ouvimos músicas que de vez apelaram a nossa racionalidade. Ela apela as nossas emoções. E ali ficamos em choro, em pranto. A religião de Cristo, como a serva do Senhor nos diz aqui, ela não é meramente baseada em emoções. Continuando a ler. Não podeis confiar a vossos sentimentos quanto a uma prova de aceitação para com Deus. Pois os sentimentos são variáveis. Hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra. Enganoso é o coração do homem. Ai daquele que diz, siga o seu coração. Siga o que você achar melhor. O que o homem vai achar de melhor para si? Como diz Salomão, o homem planeja planos que para ele é bom, mas no fim são planos de morte, são caminhos de morte. Tendes de colocar os pés sobre a promessa da palavra de Deus. Nossa religião deve ser baseada na palavra de Deus. Deveis andar segundo o exemplo de Jesus, outro maciço da fé. Não apenas sentimentos. E aprender a viver pela fé. Então é aí que se baseia a religião de Cristo. É aí que se baseia o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Não é apenas no choro, nas lágrimas, nas emoções. Pois eu posso estar aqui chorando agora e daqui a pouco já estar com outros sentimentos. São variáveis. Então devemos, irmãos, rogar a Deus. Que nos ajude a colocar as nossas faculdades superiores acima das inferiores. Como a gente leu aqui em citações anteriores, Fazendo isso, as nossas faculdades, tanto inferiores quanto superiores, vão ser santidade ao Senhor. Agora eu queria falar um pouco sobre a mudança que ocorreu no físico do homem. Na mudança física. Já pudemos contemplar um pouco as mudanças pejorativas que aconteceu na moral do homem. No intelectual do homem, acabamos de falar. E agora no físico. Vamos lá em Gênesis 3. Gênesis 3, a partir do versículo 16, do capítulo 3. E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, Dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado. Porque és pó, e em pó te tornarás. Aqui Deus, vamos enumerar as consequências. Aqui Deus fala várias consequências maléficas que caiu sobre o homem, sobre a terra, de forma geral, os animais, a flora, tudo. Primeiramente, ele se dirige à mulher, dizendo que a mulher, ela iria conceber com dor, e que o desejo dela seria para o seu marido. A serva do Senhor, ela vem nos trazendo que Deus tirou a mulher da costela de Adão, aqui dessa parte, aqui do meio do corpo, significando que ela não era nem inferior e nem superior ao homem. Os dois eram iguais. Esta era a condição edênica. Porém, como ela foi um instrumento para fazer o homem cair, Deus teve que rebaixar isso. Então, houve agora submissão. Alguns dos dois iam ter que ceder. Alguém ia ter que se submeter. E Deus escolheu com que a mulher se submetesse. Claro que esse assunto é um assunto amplo, é um assunto profundíssimo, dá muito pano para a manga, mas o homem, ele tem, muitas vezes, em muitos países, em muitas culturas, o homem tem exagerado, tem usado de autoridade, de abuso a sua autoridade para com a mulher. A Bíblia, ela é bem ampla nesse assunto, ela especifica bastante o apóstolo Paulo em Efésio, ele vem nos trazendo que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. As mulheres podem ficar com raiva, mas está dizendo que nós somos instrumentos e tal. É o que a Bíblia nos diz. E alguém tem que ceder. E Deus escolheu com que a mulher cedesse, pois ela foi o instrumento da queda. Adão, vamos continuar aqui agora. Essas foram as consequências diretas que aconteceu para com a mulher, o gênero feminino. E aqui agora Deus se refere a Adão, no versículo 17, e diz que como ele deu ouvido à sua esposa e caiu, agora a terra é maldita. Deus também não só amaldiçoou o homem, mas também a terra. Em Romanos 8, 22, olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto. Meus irmãos, a terra inteira foi amaldiçoada. Espinhos e cardos, ervas daninhas, calor, mosquito, animais ferozes, bestas feras, comendo as suas presas, predadores. Enfim, a terra inteira foi danificada. Nos polos, extremo frio, na linha do Equador, extrema umidade, também temperaturas altíssimas. Então, assim, a terra foi totalmente afetada. E o apóstolo Paulo disse que a terra geme. furacões, tornados. E hoje o homem ainda coloca cargas mais e mais pesadas na terra. Animais entrando em extinção, devastação de florestas. Enfim, a terra inteira tem sofrido por conta da atitude do ser humano. Vamos voltar lá para Gênesis. Continuar lendo aqui as consequências sobre o ato do homem e da mulher, de atender as insinuações de Satanás. A terra foi amaldiçoada. E Deus vem falando aqui no versículo, continua dizendo aqui no versículo 17. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O trabalho, ele já existe desde antes da queda. Quem acha que no paraíso o Adão ficava olhando para o céu, contemplando as estrelas, dormindo numa rede, está muito equivocado. Tá bom? Eclesiastes, acho que capítulo 3, versículo 10, diz que Deus deu trabalho ao homem para que com ele se exercite. Então, se nós formos ler aqui em Gênesis, Deus, ele deu trabalho para o homem já no Éden. Ali, o homem tinha que trabalhar, deselar ali, cuidar da agricultura, lavrar a terra, deu nome aos animais. Esse era o labor do homem. E isso traz felicidade ao homem, dignidade ao homem. Porém, após a queda, isso se tornou um pouco mais difícil. O homem deve continuar trabalhando, mas veio cansaço, dor, doenças. E no versículo 18, ele continua dizendo, espinhos e caros, nós já comentamos isso sobre a maldição da terra, também te produzirás e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Aí vem a lástima de todo o pecado, porque dela foste tomado por quanto és pó e em pó te tornarás. A morte, meus amigos, o homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para morrer. O homem que deseja a morte, ele tem algum distúrbio. hoje a medicina diz que a depressão leva o homem a desejar morte, mas eu acho, posso estar enganado, deve ser o único distúrbio mental e de doença que leva o homem a desejar morte, porque por mais miserável que seja o homem, ele pode ser um morador de rua, ele pode estar desempregado, ele pode ter um monte de filho e não ter como sustentar. Se você apontar uma arma para esse indivíduo e dizer que ali vai dar cabo a vida dele, ele vai implorar pelo amor de Deus que não faça isso, porque o homem não foi feito para morrer. E essa foi uma das consequências mais drásticas que o pecado trouxe. Porém, existem alguns conceitos bíblicos de morte. Não existe só a morte literal aqui agora. A Bíblia fala da morte espiritual, a Bíblia fala também da morte do eu, você morreu para Satanás, para o mundo, e vivificou em Cristo. Vamos em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 10. Queria comentar um pouco sobre as duas mortes. A morte que Deus ali disse a Adão, que ele iria tornar a terra, ao pó, porque somos pó, eu vou passar por isso, a não ser que Cristo volte em minha geração. Muitos dos que me assistem também vão passar por isso. A partir do versículo 10 diz, Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Porém, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a pessoa vai morrer, vai ser fiel até a morte, mas no final ela vai viver. E no 11 ele completa, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então aqui podemos ver que existem duas mortes. A morte do homem, do físico, nós vamos voltar para o pó, e a segunda morte. Em Mateus 10, Mateus capítulo 10, versículo 28, Também fala sobre esse conceito. Mateus 10, versículo 28. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui Mateus vem trazendo também as duas mortes. Qual é a diferença entre as duas mortes? A primeira morte, todos vamos passar por ela. Todos vamos passar por ela. A primeira morte é consequência do pecado de Adão. Essa é a primeira morte. Não tem como eu escapar dela. Mesmo que eu, igual alguns milionários fazem, de colocar o seu corpo lá no hidrogênio, esperando a ciência fazer com que o ressuscite um dia, um milênio depois, não vão ressuscitar. Porque somos filhos de Adão e herdamos isso dele. herdamos essa ferramenta inadequada, que é a morte. Nós não podemos escapar disso. Agora, a segunda morte. A segunda morte eu posso escapar. A segunda morte, ela não é por consequência do pecado de Adão. Mas a segunda morte, ela é consequência do meu pecado. Então, nós devemos ter bem distinto essas duas diferenças. Então, a nossa primeira morte, a morte física, é determinada pela escolha de Adão. E a segunda morte, a segunda morte, a morte eterna, é determinada pelo meu caráter, pela minha escolha, o meu pecado. As consequências de Adão, a escolha de Adão, define a minha natureza, não o meu caráter. Define a minha natureza, a sua natureza, a nossa natureza. Agora, a minha escolha e o meu caráter definirá a segunda morte, vida eterna ou morte eterna. Nós não devemos confundir as coisas. O Adão, ele passou consequências físicas, morais, no sentido de que temos a tendência para o mal, danos intelectuais. Porém, a escolha final, se eu soferei a segunda morte, a primeira morte é fato. Isso é uma coisa que herdamos do nosso pai Adão. Agora, a nossa escolha sobre a segunda morte, isso não herdamos do nosso pai Adão. A segunda morte, nós escolhemos. Nós escolhemos. Então, ficou bem claro isso? Minha natureza foi definida pela escolha de Adão. Meu caráter é definido pela minha escolha. E a morte eterna vai ser definida pela minha escolha e meu caráter. E minha primeira morte, pela escolha de Adão. Eu queria reler, para a gente terminar, eu queria reler a citação que a gente terminou também a nossa primeira parte e queria finalizar com ela também, nessa nossa segunda parte, que está na review do dia 18 do 3 de 1907. A mais forte tentação não pode desculpar o pecado. Por grande que seja a pressão exercida sobre a minha mente e sobre a nossa mente, a transgressão é ato nosso. Não é culpa de Adão a transgressão. Eu não devo culpar. Eu indico até os irmãos lerem o capítulo 18 de Ezequiel. Nós vamos até estudar futuras aulas mais sobre a natureza do pecado. E vamos ler um pouco sobre Ezequiel 18. A próxima aula também vamos ler sobre Ezequiel 18. Ali nos mostra o seguinte, que o pecado do meu pai não passa para mim. Claro que passa consequências, tendências. Só que eu vou fazer com que aquelas tendências se cumprem a mim se eu quiser. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes. Todo mundo diz que diabetes é uma doença genética, passa e tal. Sim. Se meu pai tem diabetes, eu vou nascer com tendência para ter diabetes. Mas quer dizer que eu vou ter diabetes? Não. Quer dizer se eu vou ter diabetes. Eu terei diabetes se eu seguir os passos do meu pai. Se eu viver o estilo de vida que ele viveu. Agora, se eu tiver um estilo de vida bom, exercício físico, viver os outros remédios naturais, é fato que não terei diabetes. Mesma coisa é as consequências dos nossos pais, morais. Então, eu indico que os irmãos estudem bastante o capítulo 18 de Ezequiel. É até engraçado que Ezequiel diz assim, no começo do capítulo, que existia um ditado em Israel que se dizia o seguinte, que os pais comiam uvas verdes e a boca, os dentes, a língua dos filhos que ficavam amargas. Dizendo que os pais pecam e os filhos também não tem jeito. Ah, eu sou pecador mesmo, não tem jeito. Eu nasci pecador, vou morrer pecador e sou pecador mesmo. Não tem jeito. Não tem como eu deixar de pecar. E Ezequiel vem trazendo ali no capítulo inteiro, tratando sobre este assunto. Mostrando que não é bem assim. Então, vamos continuar lendo a nossa citação aqui. Não está no poder da terra, nem do inferno, obrigar quem quer que seja a fazer o mal. E nem a fazer o bem também. Deus não obriga ninguém a fazer o bem. Satanás nos ataca nos pontos mais fracos, mas não precisamos ser vencidos. Por severo e inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Então, que os irmãos possam ficar com essa citação, meditar nessa citação, meditar nesse finalzinho dessa aula, em que Adão, ele trouxe sobre nós a nossa morte física, mas não a nossa morte eterna. A nossa morte eterna é fruto da minha escolha, da sua escolha, do meu caráter e do seu caráter. O meu caráter é definido pelas minhas escolhas. Então, brevemente, voltaremos com mais temas sobre conversão e justiça pela fé. Que Deus nos abençoe. O meu caráter é aqui. Legenda Adriana Zanotto